Chegou o mundo do meu coração, que eu nunca mais me esqueci, daquela noite de verão. Primeiro aí, ó. Jesus falou comigo, numa noite de verão, a Ele eu entreguei meu coração. Na luz que não brilhava mais, meu caminho brilhou, eu entreguei minha vida ao Senhor. Na luz que não brilhou, meu caminho brilhou, eu nunca mais ando sozinho. Jesus mudou meu coração, eu nunca mais me esqueci, daquela noite de verão. A luz que não brilhou, meu caminho brilhou, eu nunca mais ando sozinho. Jesus mudou meu coração, eu nunca mais me esqueci, daquela noite de verão. Amém! 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 Amém!